Lembre-se de que 20% gasto em planejamento economiza 80% em execução. O tempo tomado antes da mesa de negociação deve ser maior que o de durante o processo de negociação em si. Quem tem mais informações leva vantagens logo de início. Bettinger dizia que para cada 15 minutos de negociação ele se preparava 15 dias, um dia para cada minuto. Muitas vezes o bom negociador ganha luta por saber tudo o que seu oponente vai dizer, por conhecer todas as armas de seu adversário e mais que isto, por ter anti-armas contra as armas dele. E como seu oponente não tem anti-armas contra as suas anti-armas, você é claro, leva vantagem. Negociar não é chegar de sola com propostas enlatadas e jogá-las na mesa. Negociar é planejar. É procurar saber sobre o estilo de compra dos negociadores, suas forças e fraquezas, seus objetivos de negociação, suas motivações e necessidades. É você levantar o possível comportamento que a outra parte terá, onde ele pretende chegar, o que ele poderá estar pensando a nosso respeito durante as diversas etapas da transação, quem tem o poder, quais são os terrenos comuns, os pontos de semelhança e concordância que ambas as partes terão, os prováveis conflitos e suas consequências, as melhores formas de se introduzir, os melhores argumentos, se os pontos comuns de ideias existem ou se teremos que criar alguns. Ganha quem começa com a arma fatal, que é o planejamento. Crédito Maurício Góes Crédito Maurício Americano